Música Olá, tudo bem? Eu vou dar um recadinho pra você e vou contar um pouquinho da minha vida antes e depois de ter uma geladeira Depois que eu adquirir a geladeira aí, graças a Deus eu consigo comer de uma forma mais saudável Eu vou te mostrar na prática, vem cá Eu consigo ter uma verdura fresca, eu consigo ter um iogurte, um queijo, uma carne congelada Eu já trago tudo congelado, separado nos pagodinhos, até mesmo um camarão, né? Quem diria que um dia eu teria camarão na estrada E o leite, até aquela geladinha, né? Quem é caminhoneiro aí sabe que a gente na estrada, quando a gente não tem isso, o que a gente faz? Aí ó, a gente geralmente faz a carne enlatada, coloca na banha e é essa carne que a gente vai consumindo, utilizando Vai economizar aí na cozinha do caminhão Ou se não é defumado, uma linguiça defumada, alguma coisa assim Era essa a forma que eu mantinha antes Hoje não, hoje nem eu tenho todas as enregalinhas que eu tenho dentro da minha casa e eu consigo ter no caminhão A gente às vezes pensa a curto prazo, a cozinha de casa acaba sendo mais barata do que a cozinha pro caminhão Mas a longo prazo isso vale muito a pena E só o fato de você ter o prazer de você poder fazer o teu alimento de forma saudável E você usufruir e comer aquilo que você quer comer, vale muito a pena Tá bom? Fica a dica pra vocês aí Faz o esforço, tem a sua E você vai ver o quanto é bom e o quanto acaba alegrando aí o almoço da gente, o café, viajando E não esqueça né, a geladeira é Elber e eu vou aqui ó, almoçar Estão servidos? Fui que bom!